Olá, boa noite. A gente começa agora mais um programa Eleições 2020. O Voto na Record News está recebendo os candidatos a prefeito das principais cidades aqui da Grande Vitória. Hoje a gente continua conhecendo mais os candidatos a prefeito de Vila Velha. Seguindo aí a ordem de sorteio, o nosso convidado agora é o candidato Coronel Wagner do PL. Candidato, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos assistem. Candidato, olha, a gente já inicia informando o tempo. O senhor vai ter 15 minutos, como para todos os outros candidatos, que começam a contar a partir da sua primeira resposta. Ok. Vamos lá. Candidato, o senhor é formado como policial militar, depois se tornou bombeiro militar, já tem uma carreira de mais de 26 anos na corporação, mas até então nunca assumiu nenhum cargo político eletivo, um cargo público eletivo. A primeira pergunta é por que o senhor quer ser prefeito de Vila Velha? Tá bom. Realmente, eu quero ser prefeito de Vila Velha porque durante os meus quase 27 anos de serviço, eu pude andar por toda a cidade. E durante a construção do programa de governo, eu andei por toda a cidade, conversando com a nossa gente, entendendo os problemas e as dificuldades que as pessoas vivem. E eu pude ver que nós podemos fazer mais por Vila Velha. Vila Velha pode ser uma cidade melhor. E aí eu construí um programa de governo capaz de transformar a cidade. E aí eu entendi que era a hora de fazer uma política em Vila Velha de forma administrativa. Porque até então todas as políticas, todas as gestões, elas foram políticas e não administrativas. E uma gestão administrativa é aquela que olha a vida, olha a sociedade em primeiro lugar. Candidato, o senhor falou de vida, lógico, isso é algo muito ligado à corporação, ao corpo de bombeiros que salva vidas. O senhor, como bombeiro militar, com certeza já acompanhou e possivelmente já atuou também no salvamento de famílias nos alagamentos de Vila Velha, que são históricos na cidade. A pergunta é como o senhor pretende acabar de vez com esse problema, que é algo já, como eu disse, histórico, é algo que a população de Vila Velha já sofre há muito tempo com esse problema. É verdade, eu costumo dizer que Vila Velha está infartando. O governo do estado anunciou recentemente agora a contratação de oito sistemas de bombeamento na cidade. São obras muito importantes, mas que não resolvem o problema dos alagamentos. Ou seja, as gestões anteriores não fizeram o dever de casa, que é a substituição de todo o sistema de manilhamento, dragagem dos canais. Porque o que acontece, Fabiano, e você que está nos assistindo? Imagina a gente passou dos 40 anos de idade, uma vida desregrada, muito torres, muita Coca-Cola, as artérias entupindo com triglicerídeo, colesterol, e a gente infarta. E chega no hospital, o médico fala o seguinte, olha, vamos fazer um transplante de coração. Aí eu coloco um coração novo, mas não limpo as artérias. Vai valer a pena? Vai ter resultado? Não. O sistema de bombeamento é importante, mas como eu disse, todo o sistema de manilhamento tem mais de 30 anos, estão todos obstruídos, as galerias estão com aquela lama no fundo que precisa ser retirada, não pode ser levada para terro sanitário, tem que ser incinerada. Ou seja, Vila Velha tem jeito sim. Agora precisa de gestão, de planejamento, para que de fato a gente consiga entregar o resultado que a sociedade espera. Candidato, e no seu plano de governo, o senhor disse que uma das maneiras de conseguir ampliar os recursos para melhorar a infraestrutura da saúde é reduzir a demanda da saúde, ou seja, reduzir a quantidade de pessoas que procuram as unidades de saúde. Como resolver equacionar essa conta? Nós precisamos entender que o eixo central da saúde pública é a medicina preventiva. É onde se gasta menos dinheiro, menos recurso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Nós temos hoje as nossas crianças nas creches e nas escolas. O pediatra tem que alcançar a escola e as creches. O dentista tem que alcançar. O psicólogo tem que alcançar. Assistente social tem que alcançar. Um idoso, por exemplo, que tem doença crônica, diabetes, hipertensão, o poder público tem que ir até a casa desse idoso. Hoje nós temos, por exemplo, várias mulheres que morrem todos os anos vítimas de câncer de mama. A mamografia é um exame que não chega na sociedade. Os procedimentos de pré-natal, como ultrassonografia, também não chegam na sociedade. E nós estamos propondo o carretão da saúde. Eu quero diminuir custeio. Eu quero diminuir o gasto público. Em vez de eu construir uma unidade de saúde com custeio, contratação de pessoal, eu compro uma carreta, equipo ela com tudo isso, levo para dentro da comunidade e a comunidade vai ser assistida. Sabe por quê? O poder público, ele não foi criado para a sociedade servir o poder público. Pelo contrário. O poder público, ele foi criado, construído para assistir a sociedade. Então, ele tem que ir até o poder público, até a sociedade. E nós buscamos isso aí, levando prevenção a toda a sociedade, a começar nas escolas. Então, as crianças vão tendo a medicina preventiva e nós vamos ter uma geração saudável a partir do início do nosso governo. Candidato, na área de educação, o seu plano fala no estabelecimento de metas, de indicadores para avaliar diretores, professores e alunos. E assim você poder ter uma avaliação melhor, mais profunda da educação no município. Eu queria que o senhor explicasse como funcionaria esse método, esse programa. Acontece o seguinte. Em 1992, quando eu me formei magistério no segundo grau, quando a gente perguntava a uma criança o que ela queria ser quando crescer, ou ela queria ser bombeiro, ou ela queria ser enfermeiro, médico ou professor. Hoje, se você perguntar a uma criança, e você que está em casa agora nos assistindo, dificilmente ela vai falar que quer ser professor. Houve uma desvalorização desse profissional, que é a base do processo ensino-aprendizagem de todos nós. Se hoje você é um jornalista importante no nosso estado, você passou por um professor. Se eu sou um coronel do Corpo de Bombeiros, eu passei por um professor. E esse profissional precisa ser valorizado. Ele precisa ser motivado. Ele precisa ser trabalhado. E não tem essa motivação. E isso reflete diretamente nos índices estabelecidos pelo governo federal do IDEB, da Educação Básica, por exemplo. Hoje, Vila Velha está abaixo do estabelecido pelo governo federal. Se você olhar as escolas do nosso município, as escolas do nosso município, de 102 escolas, 99 escolas estão sem alvará do Corpo de Bombeiros. As crianças estão sem segurança. Lembra o que aconteceu no Ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro, 10 crianças mortas? Ou seja, essa é a realidade que nós encontramos hoje. Nós precisamos de tecnologia. Hoje, o tráfico de drogas entra nas escolas. E nós vamos criar, dentro da Guarda Municipal, a atividade K9, que são os cães farejadores de drogas, para fazer abordagem na porta das escolas em quem esteja com entorpecentes. E os indicadores é o quê? Pega o professor, nós vamos avaliar o processo de ensino e aprendizagem dele, não com o intuito punitivo, mas com o intuito de cada vez mais oportunizar a especialização para esse professor, deixar ele cada vez melhor, porque o nosso objetivo é fazer com que toda criança saia do nono ano preparada para entrar no IFES, no ensino federal. Nós queremos oportunizar a todos a educação. Eu vim da educação pública, eu estudei escola pública, venci com muita dificuldade, e quero oportunizar a todas as crianças do nosso município a mesma oportunidade que eu tive. Candidato, como a gente falou no início, é policial militar, por formação, depois se tornou bombeiro militar, e a Vila Velha hoje tem uma Guarda Civil Municipal. Sim. Especialistas dizem que o efetivo ainda é muito pequeno para atender toda a extensão territorial e a população do município. É uma cidade grande, Vila Velha. Queria saber, na avaliação do senhor, como o senhor avalia, como que pode ser feito para melhorar a situação da guarda, e como o senhor pensa em reduzir, o que fazer para reduzir a criminalidade em Vila Velha? Primeiro que eu não acredito que a gente combate o crime com tiro, pancada e bomba. Se fosse assim, nós já tínhamos combatido os crimes, resolvido o problema da criminalidade no Brasil inteiro. Os efetivos da polícia são grandes no Brasil inteiro e não se resolve o problema da criminalidade. Sabe por quê? Porque durante muito tempo houve uma omissão do poder público para com a sociedade, principalmente a sociedade periferia. Os espaços públicos não estão sendo ocupados. Segurança pública se resolve com infraestrutura, com saneamento básico, com educação, melhorando a qualidade de vida da sociedade, dando oportunidade às pessoas. Eu costumo dizer, e você que está me escutando aí, que nós vamos diminuir e muito o tráfico de drogas, que é o centro, é o cerne da violência em Vila Velha. Como? Entrando com projetos sociais pesados dentro das comunidades. Ou seja, a mão de obra do tráfico são as crianças e os adolescentes. Quando eu tiro a criança e o adolescente do tráfico, através de implantação de projetos sociais, o município dando a chuteira, o tênis de futebol de salão, a roupinha de balé, aula de culinária, aula de violão, aula de violino. Ou seja, a prática de esportes nas comunidades, a criança não vai querer vender droga, não. Não vai querer ser aviãozinho, não. Ela vai querer se divertir, ela vai querer aprender um esporte, uma profissão e nós vamos tirar a mão de obra do tráfico. E nós vamos fazer o que com ele? Ele vai ser obrigado a ir para outro local. E mais específico a guarda municipal, eu tenho que dizer que a nossa guarda de Vila Velha é muito competente. É uma guarda preparada, mas que precisa de mais capacitação e mais equipamentos. Por exemplo, eu conversando com o senador Marcos Duval, que é um grande apoiador da nossa candidatura, nós vamos comprar caminhonetes blindadas para poder trabalhar divisas do nosso município. As divisas que ficam na Rodovia do Sol, que fica próximo à segunda ponte, que fica próximo ao trevo do bairro Vale Encantado, próximo à terceira ponte, aliado ao cerco eletrônico, aliado a desenvolvimento de softwares que já tem no mundo inteiro, para poder fazer ligações de dados, de forma que a gente consiga olhar numa câmera de vídeo monitoramento, por exemplo, e saber se aquela pessoa é procurada ou não, se é um pedófilo ou não, se é um assassino de mulheres ou não. Ou seja, nós vamos sim ter a melhor segurança pública que o município de Vila Velha já viu em toda a sua história, desde que Vasco Fernandes Coutinho fundou o nosso município. Eu posso afirmar isso aí pela minha formação, tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos meus quase 27 anos de segurança pública no Estado do Espírito Santo. Candidato, agora nós vamos sortear perguntas que foram feitas por outros candidatos, que também disputam a Prefeitura de Vila Velha junto com o senhor. Vamos lá. Vamos pegar uma aqui mais embaixo. A pergunta é o seguinte, olha. Vila Velha tem muito potencial econômico, uma vez que está aí no centro de dois polos importantes, como Vitória, Cariacica ou os outros municípios da Grande Vitória. A pergunta é o que o senhor pretende fazer para atrair mais empresas e gerar emprego e renda para o município, principalmente no período pós-pandemia. Sim. É um período muito difícil, mas também com grandes oportunidades. Vila Velha tem um potencial imenso na área do empreendedorismo, na área do desenvolvimento econômico. É importante entender que durante muito tempo a nossa cidade vive uma fiscalização punitiva por parte do município. E a nossa proposta é que ela seja uma fiscalização resolutiva. A fiscalização punitiva afasta o empreendedor do município. O empreendedor, ele não quer dar golpe, ele não quer passar a perna no município, mas ele muitas vezes não conhece o caminho a ser percorrido até resolver o problema dele. E o município precisa ser esse braço, essa mão estendida para pegar o comerciante, o empresário, o industrial e levar até a resolução do problema. Nós precisamos desburocratizar a máquina pública. Nós precisamos fazer com que haja uma segurança jurídica, uma segurança da pessoa que vai empreender nosso município. Nós temos aí a S388, que está sendo construída, ligando o município de Vila Velha até a divisa com Guarapari, com Viana, ali na 101. Nós temos nove quilômetros de BR-101. É ali que nós vamos construir o parque empresarial da cidade, o polo logístico da cidade. Nós vamos aproveitar e fazer, e pedir o governo do estado, negociar com o governo do estado, para que a S388 tenha uma ciclovia. Entendeu? Hoje o projeto não contempla a ciclovia, e nós precisamos contemplar a ciclovia na cidade. Nós temos um terminal portuário, que não é porto em Vila Velha, mas um terminal portuário, que a característica básica dele é importação. Vila Velha tinha grandes empresas importadoras no município, mas devido a essa fiscalização punitiva da cidade, eles migraram para outro município, e 25% do ICMS em cada importação, por exemplo, um milhão de reais importado em Vila Velha, 25%, ou seja, 250 mil reais, vai para onde aquela importadora está sediada, não no município de Vila Velha. Vila Velha fica com a sujeira, fica com o tráfego pesado de caminhões, fica com os buracos na pista, enquanto outros municípios ficam com o recurso dos 25% de ICMS. Vila Velha fica só com 1%. E essas empresas eram da nossa cidade, mas em virtude de uma fiscalização punitiva e não resolutiva, em virtude do município não estender o braço em apoio ao desenvolvimento, elas migraram para outros locais. E nós pretendemos gerar oportunidade nessas áreas, trabalhar o turismo, Vila Velha tem um grande potencial turístico, ali o Parque de Aventura em Argolas, e por aí vai muita coisa. Candidato, a gente tem 1 minuto e 50 segundos, eu vou fazer mais uma pergunta, mas vamos ver se a gente consegue fazer algumas considerações finais. Olha, o que fazer para recuperar a capacidade de investimentos da cidade, fortalecer a economia, é uma pergunta parecida, só que é outra pergunta. Muito parecida. Vamos sortear outra, então? Muito parecida. Vamos lá. O início de mandato não será fácil para nenhuma prefeitura. Na sua gestão, como manter a máquina funcionando sem prejuízo ao cidadão e qual o socorro que será dado ao setor que teve grandes prejuízos durante a pandemia? Olha só, primeiro que se eu fosse o prefeito da cidade, eu não deixaria acontecer o que aconteceu. Primeiro que eu não tiraria ali a oportunidade do médico, que foi o profissional estudar, medicar aquilo que a vítima de Covid deveria tomar de remédio. Ou seja, fizeram política em uma pandemia e eu sou totalmente contra isso. Não foi isso que levou grande contaminação na cidade. E muita gente poderia ter evitado o choro dentro de casa. Nós sabemos da dificuldade, mas também das grandes oportunidades que 2021 apresenta. E nós vamos trabalhar para que Vila Velha saia da atual situação que se encontra, levando Vila Velha a um quadro de oportunidades, de desenvolvimento, através de uma gestão administrativa. Nós queremos tirar Vila Velha de uma gestão política, onde grupos políticos interferem no que vai ser feito, o que não vai ser feito, onde vai ser atendido e onde não vai ser atendido. A nossa gestão será administrativa, com foco na entrega do resultado à sociedade e na melhoria da nossa qualidade de vida. Por isso que eu queria aproveitar esse momentinho final agora, de pedir você, que está nos assistindo, para ombriar lado a lado, numa grande corrente a favor da vida e do crescimento da nossa cidade, da renovação do município de Vila Velha, com o Coronel Wagner 22. O senhor Jair Mendonça fez as considerações finais, né? A gente tem ainda oito segundos. Se o senhor quiser fazer uma última observação, ainda tem tempo. Gente, Vila Velha clamou e a renovação veio. Eu não preciso ser prefeito. Eu quero ser prefeito para trabalhar e cuidar da nossa cidade, como ninguém nunca fez. Agora sim o tempo acabou. Candidato, muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. Ok, uma boa noite. E a todos vocês que estão nos assistindo. Bom, a gente termina aqui a nossa primeira entrevista do programa de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente conversa com mais um candidato a prefeito de Vila Velha. Eleições 2020, o voto na Record News. Legenda Adriana Zanotto